E aí pessoal, antes do vídeo começar, eu queria dizer que o vídeo está a ser patrocinado pela churrascaria Mário dos Frangos. O link tá aqui na descrição do Instagram deles, mas tá aqui também a parceira a página deles e o arroba deles. Sigam, eu vou provar a comida deles. E aí, eles trouxeram batatas fritas, trouxeram aqui o franguinho. Aqui é o feijãozinho preto, que é a linguiça que eu também curto bastante. Isso até soa mal. E o arrozinho. Pessoal, já temos aqui o meu prato todo, ele muito bem preparado. Mas aí, só vamos provar. Este é o momento histórico. Só estou a provar a salsicha ainda. Top, top, top. Pessoal, eu aconselho-vos, como vocês viram, eu gostei muito do frango, gostei muito do frango. Quero agradecer também a churrascaria Mário dos Frangos, muito top, muito top. O osso frango é muito top. É a minha primeira vez também. Se vocês quiserem, o contato deles é 962 077 111. Façam as vossas encomendas, eles estão disponíveis para encomendas. E mais uma vez, eu vou deixar o arroba deles aqui. Sigam a página deles e digam que vieram pelo canal do Graciano Liriva. Isso ajuda-me imenso, vocês sabem. Encomendem na churrascaria Mário dos Frangos. Porque se o Graciano como, vocês também têm que comer. Eu sou o Graciano Liriva. Eu sou o Graciano Liriva. Oh, estás aí? Bom dia, tudo bem contigo? Hoje eu vou começar o meu dia de uma maneira muito boa. São agora 7 da manhã e 17. Vejam bem. Como vocês viram, 7 da manhã e 17. O céu da maneira que está lindo. E vamos agora começar o dia a correr, como vocês já viram pelo título. Hoje é a minha rotina, vou mostrar a minha rotina. E vocês vão ver o que eu faço ao longo do dia, nesta quarentena. Quarentena. Qua-ri-ti-na. Muita gente não acredita, não. Vejam, mostro stories no Instagram. Já agora, sigam-me no Instagram. Graciano tá maluco? Graciano tem ventar? Isso não vai passar de uma semana. Dica motivacional agora. Sempre que vocês começarem algo novo, por mais difícil que seja, Corram, corram atrás dos vossos sonhos. E não parem, por mais que as pessoas digam que vocês não vão conseguir. Já agora eu tenho que fazer essa barba. Eu vou cortar o cabelo. A$AP, A$AP. Se tu fostes barbeiro, estives aqui em Lisboa, Diz-me, eu vou te dizer pra avisar que é a minha casa, cortares o meu cabelo, porque eu preciso. E não posso sair de casa, porque estamos de quarentena. Vocês não têm noção do meu struggle. Eu não sei fazer ovos cozidos. Eu tive de deitar os ovos até da fumar, porque eu deitei agora mesmo. Na internet eu estava a dizer que tinhas de deixar, tipo, De seis a dez minutos, dependendo daquilo que tu ias querer no ovo. Tipo, se ias querer com a gema mais molo ou não. E aquela cena contou dez minutos, eu tirei os ovos pra confirmar. Bati os ovos e bum. Estava tudo cru lá dentro. Não façam isso. Não ditem comida fora, mas deve ser. Aqui está o meu prato. Meio fit, meio gorduroso. O do Paulatina, vamos chegar lá. Só pra vocês verem que um gajo é mesmo fit. Não estou de sumo, mas sim água. Bebam água todos os dias. Depois do treino, estou bem empapado. Tenho que lavar a loiça. Se vocês não lavam a loiça, vocês tentam fazer. Oh, estás assim, Cota? Oh, estás tudo bem arrumado. E é assim que vocês têm que tratar a vossa casa sempre. E lembrem-se de uma coisa. Tenham sempre as mãos bem limpas. Sempre que vocês tocam em superfícies, que muita gente toca. Por mais que sejam pessoas que estão sempre convosco, vocês têm que ter todo o cuidado. E agora, como nós estamos a tentar ser fit, eu tenho aqui uma banana. Estamos aqui a comer uma frutinha. Lembrei agora daquele meme que está aí a rolar por aí daquele nigga. Como nós estamos a tentar ser fit agora. Imaginem-se vocês, algum dia, vão tentarem ser fit, né? Como eu, claro. E se alguém vos dissesse, ah não, esse gajo está só a se mentir. Não vai conseguir. Vocês olham assim para o gajo. Minha família, eu estou a ler um livro. Se calhar não falo muito o que gosto de ler, mas eu gosto de ler. E comecei agora a ler um livro que fala sobre gestão emocional. E é muito bom. Eu aconselho para aquelas pessoas que... Barulho. Desculpem pelo barulho. Aquelas pessoas que não sabem ingerir muito bem as emoções. São pessoas muito influenciáveis. São pessoas que consomem drogas. Pessoas que estão no alcoolismo e tudo mais. Mas eu aconselho a ler esse livro porque vocês vão conseguir sair dessa. E vocês vão sentir pessoas muito melhores. É um livro muito bom. É para toda gente, não só para essas pessoas em específico. Eu não tenho nenhuma dessas características, graças a Deus. Mas comecei a ler o livro porque, pá, não sei, sei lá também. Comecei a ler o livro só porque sim. E eu estou a curtir bastante. Já li umas 70 páginas em dois dias. Isso é incrível. Acabei de ler o livro e acabei de trocar várias ideias com várias pessoas. O vídeo não vai acabar agora, mas eu não podia terminar esse vídeo antes do vídeo. Eu vou deixar aqui uma dica. Estamos todos de quarentena agora. E eu acho que essa é a altura para nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida. E nós vermos se nós damos o melhor de nós. Se nós não estamos nos a marimbar para as coisas. Se nós realmente temos algum objetivo ou aonde é que nós queremos chegar. Se tu tens essas metas bem definidas ou se tu não tens. Mano, é a altura de tu começar a definir metas, prioridades na tua vida. Isso de pegar, chegar a casa, estudar, ir à escola e etc. Tem de deixar de existir na tua vida. Podes continuar a fazer isso tudo, mas fazer também outras coisas que te façam crescer como pessoa. Essa é a dica que eu deixo aqui para ti nesse vídeo. Porque nós não podemos nos limitar. Nós somos seres humanos. E nós seres humanos temos muitas capacidades que nós não temos noção. Ou seja, quanto mais vocês estiverem fora da vossa zona de conforto, melhor para vocês. Portanto, aquilo tudo que vocês puderem fazer. Ocupar a vossa mente com outras coisas. Praticar outras atividades que vocês nunca praticaram na vossa vida. Vocês podem descobrir algo que está dentro de vocês. E vocês não sabem que existia. E vocês podem passar a saber que tem qualidades que vocês não têm noção. Portanto, mano, se estás na cama agora, sai da cama. Vai procurar outras coisas. Se tu é uma pessoa que não faz exercício, faz exercício. É para, bro, ser produtivo. Ser mais produtivo para ti e por ti. E podes crer que tu podes mudar vidas se tu fores produtivo. Pessoal, vocês não têm noção. Eu baixei TikTok. Eu já tinha baixado o TikTok, mas só para vocês verem o quão aburrecido eu estou. Baixei TikTok mais uma vez. Vem para aqui, para a casa de banho. Tirar uma descarga. E aí, pessoal, estamos aqui. Esta aqui é a quarentena da Twainy. Hoje eu vou mostrar onde está a Twainy. Três grafas de belinha para relaxar. Mas devido ao coronavírus, mais três. Bom, pessoal, daqui a Twainy fucking Vint. Daqui a Wabi fucking Vint. Vocês já sabem como é que é. Estou aqui para relaxar. Como vocês podem ver. Eu daqui a vosso Boimar Don Cruz. Este é o vídeo da Twainy fucking Vint. Estamos a deixar. Põe o like, compartilhem, sigam a página, subscrevam no canal. Gang.